Gente, hoje eu vim aqui no Ecoponto, aqui na cidade e olha só um monte de coisa que tem aqui já Meu Deus, gente do céu, jogaram tanto móveis aqui tem muita coisa, muita cadeira, muita coisa assim eu já vou dar uma olhadinha por aqui, né? Olha as cadeiras, gente, que jogaram aqui Tem um montão hoje de coisa aqui, ó pra ver se dá pra catar alguma coisa, né? Amanhã, né? Olha que escadeira bonita Porque durante a semana, toda hora tá jogando as coisas, toda hora, toda hora Tá quebrada, pois é Ai, isso aqui da era sozinha, isso aqui é muito feio Mas tá bonito o encosto dela, né? Ah, sim Sabe, eu vim pegar as coisas aqui pra reformar Acho que eu vou levar só esse encosto pra fazer um painel Painel pra pôr planta Eu faço assim, eu vim pegar as coisas pra reformar pra mim, sabe? A minha casa é decorada inteirinha Só com coisa achada Só com reciclagem Ah, mas tem que aproveitar Acho na rua É, eu acho na rua Ai, já tô vendo um negócio, gente Deixa eu ver o que tem aqui lá Ai, que legal Gente do céu Hoje o negócio aqui tá cheio É, tinha um bonito aqui, mas eu achei ali Tem cupim, né? A gente tinha comida metade Mas acho que eu vou pegar a tela e vou reformar A tela tá tão bonita, ó Eu quero esse... é mancebo que fala isso aqui? É, ela fala mancebo, né? Ah, acho que é mancebo, né? Aqui, é mancebo Vou levar É, é mancebo É Ah, acho que eu vou levar esse aqui Tá tão bonitinho, ó Gente, tem muita coisa aqui hoje Nossa, olha ali mais quadro Nossa, agora muito quadro aqui, né? Olha aqui Só que isso aqui já tá feio Olha que lindo Dá pena que tá rasgado É que vai ficar bom na hora que a máquina estiver aqui na segunda-feira Aí dá pra ver bastante coisa, né? Esquadro Olha o que nem quer Isso aqui Ó Só quero coisa boa Vou levar esse mancebo Vou levar esse quadro Hoje tem muita coisa Vou levar esse aqui Tem muito guarda-roupa desmontado, gente Eu vejo muito canal por aí que faz móveis com guarda-roupa desmontado O que que tem aqui de guarda-roupa desmontado, olha Tem muita coisa Olha esse aqui Olha esse espelho, que bonito, gente Olha aqui Ai, gostei desse espelho Olha aqui Esse espelho, que legal Só que eu não vou levar esse espelho, não Muita coisa hoje aqui O trator vai vir aqui Vai detonar isso aqui tudo Olha aqui que legal, gente Vou levar essa tabuinha Vamos lá ver se tem mais alguma coisa Gente, tem muita coisa debaixo desse monte Mas tem um monte enorme hoje aqui, ó Tem muita coisa Gente, olha essa base Que tudo Olha essa base De madeira Ai, não sei o que eu faria com ela Tem bastante Olha esse cachote Eu já vou em cima dos rústicos, gente Olha esse cachote rústico Que lindo O que será que inventaram aqui, ó Gente, mas tem muita coisa Olha a pilha de sofá Olha os tapetes, gente Olha tanto de sofá que tem por aqui Oi, boa tarde A torca vem garimpando de novo Esse aqui é uma pessoa que já separa Os entulho aqui pra vender É o empresário É o empresário que separa aqui, ó Ele paga alguém pra juntar pra ele, gente Olha que chique Pra ali é sofá Pra ali é madeira Aqui é ferragem Ali é entulho que ele descarta E ali é plantas, né Resto de jardim de plantas Deixa eu ver Que parece que eu vi uma planta Que eu já tô indo olhar Olha, gente Ô, que picado Olha aqui Jogaram o vaso fora Olha Olha, gente Um vaso novinho Vou levar embora Meu Deus do céu Olha esse outro Ai, gente Dois vasos maravilhosos aqui Eu vou levar Olha que legal Que bonitinho Olha, tá novinho esse vaso Vou levar Ele é grandão Ganhei um vaso Vamos dar uma olhadinha por aqui Agora ver se tem Alguma coisa por aqui O pessoal ali tá descartando Gente do céu Hoje é sábado E o povo fica descartando Tudo Olha isso Gente, olha aqui Olha esse vidro aqui, gente Do céu Ai, vou ter que levar esse vidro Olha o vidro Teirinho Tem duas bandas do vidro aqui, ó Ai, é blindex, gente Bem, bem grossão Esse outro aqui, ó Essa banda aqui Eu acho que eu vou levar, gente Olha que vidro legal Bem grandão O ano é que tô vermelha aqui Olha só a situação Já tem umas coisas lá Não tem jeito de vir aqui Nunca tá, gente Ainda mais hoje Que acumulou a semana inteira Aí o pessoal vem Descarrega Eles vão fazer um limpa Vai tudo Não sei pra onde Mas hoje eu catei umas coisas aqui E a hora que eu chego lá em casa Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, olha aí O que que eu trouxe de lá Eu trouxe essa tabuinha aqui, ó Eu não sei pra que que vai servir Mas eu acho que Eu vou fazer um artesanato com ela Olha que lindo Trouxe essa pinturinha desse quadro aqui Que eu achei muito lindo, ó Só falta lavar Olha que bonitinho, gente E tem o nome da pessoa Que pintou aqui A Ana 2000 Que lindinho, né? Olha só E trouxe, gente Olha aqui Essa aqui é aquela Orquídea simbidium E olha aqui, gente Que dó Tava jogado lá no monte De entulho De árvores Podas, né? Olha aqui A bichinha tentando sobreviver Olha que dó, gente Eu vou cuidar dela Um pé de antúrio Que a pessoa jogou Também jogou fora E essa aqui, gente Que eu adoro Eu não sei o nome dessa aqui, ó Mas tem um vazão enorme Olha aqui, gente Olha que dó Eu vou recuperar ela E olha só Que lindinha Ainda tem bastante viva Eu tenho uma mudinha dela Eu acho ela linda Essa plantinha Mas eu não sei o nome dela, ó Olha como é que ela é É bem bonitinha Aí trouxe esse mancebo aqui Acho que é mancebo o nome disso, né, gente? Por causa desse estorneado Desse pé aqui Que esse pé aqui dá pra fazer Dá pra fazer um abajur Dá pra fazer um castiçal Dá pra fazer um monte de coisa, né, gente? Com esse torneado aqui, ó Aí eu trouxe também Trouxe esses rolos aqui, ó Que tem um monte de fita adesiva ainda Tem esses três rolos E trouxe esse vasinho, gente Olha que gracinha É um vaso, gente Olha que lindo Tá deca Olha que bonitinho, gente Olha esse aqui Nunca foi usado esse vaso, gente Olha, novinho E é grandão, viu? E ele tá com o buraquinho até tampado Até pra fazer uma fontezinha Esse vaso aqui, sabia? Tá com o buraquinho tampado E olha, gente Novinho, novinho Deve ser uns dez litros Bem grande, né? Trouxe Olha o tamanho dessa Desse encosto de cadeira, gente Isso aqui eu pego Pra fazer painelzinho Pra pôr plantas E trouxe essa aqui também, gente Olha que inteirinha, ó Tá boazinha, boazinha Não tem nada podre, ó O pessoal acha que joga as cadeiras Sadia lá Conforme joga lá Ou quebra pra jogar Ou joga lá e quebra E fica desse jeito Mas tá inteirinha também Olha isso Que linda E é bem alta É... O encosto dessas cadeiras Peguei esse vidro aqui, ó Acho que ele ia medir um metro e meio Um metro e meio, mais ou menos Gente, esse vidro Quarenta centímetros de largura Tá bonzinha É só acertar o corte aqui, ó Mais um vidro aqui em casa Eu sempre gosto de ter Que sempre preciso pra alguma coisa Peguei essa cabeceira E esse pé de cama Que eu vou fazer outro banco Olha que lindinho, gente Olha esses entalhos Que bonitinha, né? Olha aí O pezinho e a cabeceira Aí peguei também esse aqui, ó Esse aqui, na verdade Eu não sei nem o que eu vou fazer ainda com ele Eu peguei ele por causa disso aqui, gente É o que eu quero colocar ali no meu armário Mas é um quadrado Parece que é de algum armário Aí tem duas portinhas Olha aí As portinhas abrem normalmente Fecha Aí, ó Eu não sei se era de guarda-roupa Do que que era Olha que bonitinha Eu não sei ainda o que fazer Mas eu já vou inventar uma arte aqui com ele Já, já surge uma ideia aí, né, gente? A madeirinha tá muito boa, ó Não tem cupim, não tem nada E olha aí, gente, tá? Ele deve medir um metro As portinhas, olha Tá uma graça, gente Ah, trouxe o caixote também, ó Esse caixote de madeira Eu trouxe, olha lá Ele tem um pegador aqui do lado Que é essa madeira E eu trouxe ele também Vou dar um jeitinho, né? Fazer alguma coisa aqui Aí agora eu vou recuperar Essa planta aqui, né? Aí esse aqui Eu vou plantar um pé de arruda Eu tô com um pé de arruda Pra plantar, gente Que eu comprei hoje no mercado Estava na promoção E aí eu vou plantar ele aqui dentro Eu vou lá lavar ele Vou plantar ele aqui Pra ver como que ele vai ficar E olha aí, gente Como que ficou a faceirinha Minha arruda Aqui dentro desse vazinho Que eu achei lá, ó Ficou perfeito, ó Amei, gente Então é isso aí, gente O vídeo de hoje Pra vocês aí Eu fazendo uns garimpos Lá no Ecoponto E olha É difícil ir lá E não trazer uma coisa Olha Eu me segurei Durante a semana inteira Pra não ir lá, viu? Porque eu sei que eu ia achar coisas E hoje, sábado Eu fui lá E tá Aqueles monte enormes Tem muita coisa boa Por debaixo Aquelas madeiras que eles jogaram, né, gente? O legal seria ir todo dia Se fosse garimpar mesmo Pra valer, né? Mas O que importa É que eu achei umas coisas Que é útil pra mim E olha Pra você que tem fogão de lenha Pra você que quer uma madeira Pra construir um galinheiro Um canil pra um cachorro Qualquer coisa, gente Se ir lá, acha, viu? Porque lá tem muita coisa Tudo o povo descarta lá Então Uns jogam E outros catam, né? É isso aí, gente O vídeo de hoje pra vocês Então Espero que vocês gostem Deixem o seu like Se inscrevam no canal Que Deus abençoe Cada um de vocês Que estão aqui Que estão chegando Que já estão aqui faz tempo Comigo Um beijo No coração de cada um Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau